Nessa escola no norte do Paraná, os alunos têm aulas de matemática, português, história e fé. A experiência de uma professora mostrou que é possível fazer mais enquanto se ora pelos alunos. Não sozinha, mas Deus também estava comigo porque sempre eu estava orando. Senhor, essa palavra está entrando na casa desses teus filhos. Muitos não te conhecem, muitos precisam te conhecer. O que começou quase que por brincadeira, se tornou atividade regular em todas as salas desta e de outras escolas da região. No final de cada período, os alunos recebem uma caixa com um presente especial dentro. A Bíblia vai para casa, mas cada professor tem a incumbência de estar orando por essa Bíblia e pedindo a Deus que o Espírito Santo vá na frente para que toque no coração das pessoas que estarão abrindo essa Bíblia. Olha, nós acreditamos que todas essas histórias ficam fundamentadas na memória, na compreensão delas e que conforme as vivências cotidianas vão surgindo, elas vão interpretando e recuperando essas memórias de formas diferentes. Por mais falta de relação que as pessoas tenham com a Bíblia, não dá para tirar ela da vida de ninguém. A Bíblia faz parte da história humana, ela faz parte de toda a cultura em que a gente vive. Em casa, a pequena Laura, de apenas 4 anos, já tem uma relação íntima com a Bíblia e faz questão de reunir toda a família para ouvir ou contar as histórias. A Cauane experimentou uma mudança drástica no comportamento. Hoje, é ela quem ensina a quem quiser saber os benefícios do contato com a Bíblia e com Deus. Ai, eu nunca mais respondi a minha mãe, minha mãe nunca me embatia mais. Você acha que foi a Bíblia? Foi. Ai, eu falo assim, Jesus te ama, mamãe, meu pai. Daí, eles falam, ele ama você também, minha filha. Ai, importante para nós, porque Jesus dá vida para nós. Eu leio com a minha família, porque foi a gente lembrar de Jesus. Depois de associar o estudo da Bíblia com a oração intercessória, os educadores perceberam que este tipo de educação pode até começar aqui na sala de aula. Mas os resultados, o exame final, vai muito além dos portões da escola. Um exemplo é o Daniel. Hoje, ele já não estuda na escola Adventista, pois não tem a série dele. Depois de mergulhar na leitura da Bíblia, resolveu se batizar. É o único Adventista da família. Daniel, você vai se batizar, né? Eu falava, avô, é que eu gosto de ir lá, mãe, que eles falam muito de Jesus. E eu gosto muito de Jesus. Ela falava assim, ah, tá bom, você vai, eu deixo você batizar. Mas tem que respeitar o que a sua religião manda. E tem mais gente no mesmo caminho. O filho de Leila, com apenas três anos, é um exemplo para a mãe. Eu acho que ele vai seguir. Eu torço para isso. E você? Também, também. Aqui não é só um colégio que eu chego, deixo o meu filho, ah, ele vai aprender a ler, eu vai... Não, são amigos mesmo. Os meus objetivos, eles foram atingidos. Porque os alunos chegavam aqui na escola todos entusiasmados. A história que tinha lido, a que mais gostou, a lida quando fala da criação, da obediência, da história de Noé. Então, tudo eles foram marcando a vida deles. E através deste projeto, nós tivemos, assim, várias pessoas interessadas na doutrina Adventista. Estão estudando a Bíblia, algumas já entregaram a sua vida a Deus, ao batismo. Algumas famílias da nossa escola estão estudando a Bíblia, estão se batizando e buscando a Deus. E esse é o nosso objetivo, é o objetivo da educação Adventista. Levar a Deus a cada lado dos nossos alunos. Orando e agindo. O exemplo de confiar em Deus, mas cada um fazendo a sua parte. E você acha que Jesus ainda fala com a gente, ainda hoje? Pela oração. Se junta a mão, fecha o olho e daí ele vem. Querido Deus, abençoe o nosso dia. Hoje nos dá livra, livra do mal. E funciona? Funciona. A oração é tão simples assim, mas faz uma tremenda diferença. Quando você escolhe alguém para orar, você não tem ideia do que vai acontecer. Porque não é coisa que vem do seu coração. É o poder de Deus que age dentro da vida de uma outra pessoa. A oração parece tão simples, a gente tem todo dia, toda hora para fazer, que às vezes esquece que a oração intercessória abre as portas do céu e move as mãos de Deus. Eu queria desafiar você. Por que você não escolhe alguém? Quem sabe mais de uma pessoa? Um coração duro que ninguém acredita que pode se dobrar. Escolhe alguém. Ora por essa pessoa. Mas eu quero dizer para você, tem que ir mais longe. Se você apenas ora, você está fazendo com que Deus tente tocar o coração de alguém, mas precisa de um instrumento humano. A própria palavra oração, ela já deduz um sentimento, uma busca, mas uma ação. Ora a ação. Você precisa orar, precisa buscar o poder de Deus, mas você tem que chegar na pessoa por quem você está orando e fazer a sua parte. O milagre não duvide. Deus vai fazer. O milagre não duvide.